Oi, 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 gurias. Acabei de encerrar um vídeo, finalizar um vídeo e já tô começando o outro. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Agora é exatamente 8 horas da noite e eu estou solita em casa com a Maria. Eu, Maria e Deus. Foi cada um para um lado. O marido foi com o Léo no mercado, já aproveitou para largar a Manu na igreja, que hoje é dia de culto na igreja que ela frequenta. A Manu está frequentando a igreja evangélica, como vocês sabem, a gente é católico, eu e o marido estamos frequentando a igreja católica. A Manu escolheu o caminho da evangélica. E para nós está tudo bem, né? Porque ambos as escolhas levam a Deus, levam ao nosso Jesus Cristo. Então, a gente está bem feliz. E ela já tem, vai fazer 15 anos, então ela já sabe o que ela quer. Ela foi bem faceira para o culto, agora ela vai ficar até umas 10 e meia lá da noite e depois o marido vai lá e busca ela de novo. Toda segunda-feira e sexta-feira tem culto. A igreja dela é bem bacana, tem bastante jovens. E eu estou aqui, lavando a louça do bolo. Fiz o bolo de limão agora no último vídeo. Vocês viram aí, se vocês assistiram o último vídeo, vocês viram que eu estava fazendo um bolinho de limão. O bolo ficou muito bom. Agora eu estou tirando toda a louça que eu sujei para fazer o bolo, a louça do café da tarde. A Laurinha daqui a pouco vai acordar para tomar mamar. Eu já dei um banho nela. E ela capotou ali no carrinho. Só alguém ela acordar dele, ela dormiu sozinha. E daqui a pouco ela acorda para mamar. Enquanto ela não acorda, eu estou dando uma gerolzinha aqui, né? E daqui a pouco o marido chega com as compras, daí tem que guardar tudo. Aí eu quero deixar tudo limpinho já, depois eu só guardo as coisas. Está um frio, um frio ali fora. Um vento. Na verdade nem está frio eu acho, mas o vento está gelado, sabe? Deve estar agora uns 14 graus. Aqui dentro é bem quentinho. A gente nem sente a temperatura, sabe? Se está frio ou calor aqui dentro. Mas sai ali na rua, meu Deus do céu. Fui ali abrir o portão agora e encaranguei. Está bom, sabe para quê? Está bom para tomar um banho e entrar para baixo das cobertas. Boa noite. Boa noite. E aí tu está toda descabelada, minha filha. Hum? Está toda descabelada. Está tentando pegar o bico ou não quer o bu? Eu não quero esse bico. Tira esse bico daqui, mãe. Capotou, hein? Ela toma banho. E capota. Tem que tirar a soneca depois do banho, né? Né, velha? Estamos sozinhas em casa de novo. É sempre eu e você que ficamos aqui, né? O pão foi patear e deixou a gente. Agora com o carrinho fica mais fácil. Levo ela onde eu estou. E ela fica de boa olhando o que a gente está fazendo. Né, dona curiosa? Né, dona curiosa? Vê se está gordinha. Vê se está muito gordinha. Gurias, acabou a fase das cólicas. Ela não tem mais cólica. E esse bichinho, pequenininho, gordinho, dorme a noite toda. Ontem ela mamou. A última mamadeira dela foi às oito e meia da noite. E ela foi acordar para mamar só hoje às seis e meia da manhã. Para vocês terem uma noção de como dorme. E ela não acorda de madrugada por nada. Do jeito que ela deita, ela acorda. Ela nem se mexe. Né, meu amor? Bonita até com vergonha. Mas você não é envergonhada, não é, não. Pele, Tetê. Gurias, eu amei a iluminação do painel. Nossa, ficou muito lindo. Ficou um aconchego aqui dentro, sabe? Aqui na sala. Olha os vídeos que eu estou vendo. Ficou um aconchego que vocês não têm noção. Não dá vontade de sair da sala, sabe? A gente apaga a luz ali da cozinha. E fica muito gostoso de ficar aqui. Olha, olha o meu cabelo. Estou todo elétrico. Então, desde de manhã amarrado assim, eu nem mexi. Sobre o meu cabelo, o Cristal estava perguntando bastante lá no Instagram. Sobre a cor, a tinta. Eu usei a nato cor, não. Cor e tom. Vermelho carmim. A cor meia, meia, meia. Foi essa cor que eu usei. Eu achei que fosse ficar mais escuro, sabe? Mas ficou muito claro, né? Eu meio que me assustei. Eu fui lá e matizei com aquela máscara da Salon Line e deu uma escurecida até. Mas aí, agora, a próxima vez, eu escolhi outra tinta pra ver se fica mais escuro. Porque ficou muito claro. Essa tinta vem com a OX de 30 volumes. Eu acho que é por isso que clareou muito. Eu vou comprar uma tinta e vou comprar uma tinta profissional e uma água oxigenada de volume 20. Que daí não abre tanto, sabe, o tom. Eu gosto do meu cabelo escuro. Mas eu gostei de ver ele vermelho assim. Claro, estou acabadinha agora, né? Porque... Jesus! Hoje eu consegui lavar o rosto da manhã. Ela dormiu, eu corri lá, lavei meu rosto, passei um protetor solar e tal. Mas só também. Mas tá ficando mais fácil, gurias. Tá ficando um pouco mais fácil. Eu tenho alguns minutos a mais, assim, do meu dia pra fazer as coisas. Porque antes ela passava só no colo por causa da cólica, né? Agora tá um pouco mais fácil, mas... Mesmo assim, né? É 24 horas por dia em função. Mas era isso, gurias. Eu vou parar de falar, porque eu já tô falando demais. Eu já tô muito conversadeira. Tá eu e minha brode aqui, ó. Vamos ficar esperando aqui o pai chegar. Aí eu mostro o que ele trouxe pra vocês. O pai chegou no mercado. Agora é quase 10 horas da noite. Vou mostrar pra vocês o que o marido trouxe. Trouxe uva. Duas bandejinhas de morango. Cenoura. Pimentão. 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 Tomate. Duas bandejinhas de brócolis. Pimentão amarelo. Repolho. Olha que lindo esse repolho. Um paizinho de alface. Batata. Pimentão vermelho. Aqui é beterraba. Alho. Bastante alho. Pepino. Tem desse grossinho e desse... Que eu não me lembro o nome. Não sei a diferença. Não me lembro o nome deles. Eu sei que é esse aqui mais fininho. E esse aqui. Ambos eu amo pra salada. As crianças também. Tem maçã, banana, cebola, ovos. E era isso. Essa foi a feirinha que ele trouxe. Isso aqui dá uns 10 dias pra nós, mais ou menos. 10, 12 dias. É o que dura pra gente. Que nem eu falei pra vocês. Todas as refeições tem que ter, né? Verdura, legumes, frutas. As crianças comem o tempo todo também. Das carnes ele trouxe. Acho que ele comprou bastante coisa até. Ele trouxe 1,5 kg de fraldinha. Isso aqui é paleta. Isso aqui é bife de paleta, né? Aqui tem... Cadê o peso? Tem... 1,7 kg de bife de paleta. Carne moída. 694 gramas. 17 reais. Tá carinho. Tem dois pacotinhos de... Coxinha da asa. Tem dois pacotes. Exegração de 1 kg cada pacote. Ele pegou 4 pacotes de sobre... Coxas de... Coxas sobre coxa. É 1 kg também cada pacote. Pegou 4. Ai, a luz tá bem ruim aqui. Ele pegou 2 pacotes de... Filé de peito. De 1 kg cada pacote também. E de carne foi isso. Logicamente isso. E aí a carne também. A carne dá pra dar pra uns 15 dias. A gente vai repondo, assim, conforme vai aparecendo promoção no mercado e tal, né? Ai, ele pegou 2... 2 embalagens dessas de requeijão, ó. É a grande, de 400 gramas. A gente consome bastante requeijão. Mozzarella. 400 gramas. Presunto. 400 gramas também, ó. Minha banha, querida do coração. Eu gosto de cozinhar com banho, ó. Esse pote aqui é 1 kg. Eu tava sem já há alguns dias. Daí ele pegou um apetamil. Pra Laurinha. Eu disse pra ele trazer duas latas. Ele trouxe só uma. Não, aí ele vai ter que buscar outra. Orégano. Eu amo orégano. Daí ele pegou 2 pacotes de massa. Que a gente ama macarrão. 3 pacotes de extrato de tomate. Eu gosto, assim, de sachê, porque eu acho mais fácil, assim, de usar. E eu amo essa marca Bonari, aqui. Batata palha. Nestra fina. Quando a gente faz um cachorro quente ou um estrogonofezinho, né? Bolachinha Maria, que eles amam. Bolachinha Maria, não dura aqui em casa. Porque eles gostam de quebrar ela no leite, sabe? Que é muito leite. Um café. Que também não pode faltar. Toddy pras crianças. Essa aqui tem 700 gramas. Um papatinho de bolacha sortida dessas aqui, que é uma delícia. As favoritas da Manu. Essa aqui é a Manu ama. Papatinho de produto social. Esse aqui é de cebola. Esse é bom. E aí ele pegou 4 barras de chocolate. Vamos dar vontade de comer um docinho, né? O Larry viciado em chocolate. Pegou 3 pacotes de wafer. E 2 saquinhos de pão. De cacetinho. O nosso café de todo dia. E foi isso, gurias. Deixa eu mostrar pra vocês quanto deu o valor dessa reposição. Deu 510 reais e 14 centavos. Total de 55 itens. Deu caro, né? Mas é que tem bastante caro, né? Então. E tem umas porcaias no meio também. Basicamente foi isso. Era o que tava faltando. Tinha que recorrer. O ovo tava bem caro. A última vez a gente pagou 13 reais. Hoje tava 19 reais a bandeja com 30 ovos. Achei bem carinho, né? Mas, sabe o que? Tem que comprar. A gente consome ovo todo dia, né? Então não dá pra deixar faltar. E a gente não comprou produtos de limpeza. Nem produtos de higiene. Porque tem bastante. Tem tudo, sabe? Tem sabão em pó. Tem amaciante. Tem detergente. Esponja. Sabonete. Pasta de dente. Absorvente. Gillete. Tudo tem. A gente fez um estoquezinho, assim, sabe? Aí quando começar a acabar. A gente vai estocando, assim, sabe? Repondo, na verdade. Pra não deixar faltar. Então agora, o que a gente não comprou nessa compra de agora, do começo do mês, a gente vai comprar no final do mês. Que vai ser produto de higiene, limpeza, essas coisas. Produto de limpeza a gente gasta muito mais, né? Porque é caro o sabão em pó. Hoje em dia, sabão em pó, maciante, esses desinfetantes, é tudo caro. Mas tem bastante arroz, tem feijão, tem farinha, sal, filtro de café, leite em pó, tem fubá ali, farinha de milho, tem... Não, tem tudo aqui, sabe? Do grosso. Ainda tem bolacha ali atrás, tem pudim, tem... Tem os temperinhos aqui ainda, tem aqui, ó, tem bastante fermento, tem sardinha, tem vinagre. Então, basicamente, o que a gente precisava mesmo era dar tudo, né? Eu não gosto de guardar, mas o marido tá no banho, tá dando banho no Léo. Léo chegou dormindo no mercado, mas como ele tava sem banho ainda, né? A gente teve que acordar ele pra dar banho. Provavelmente agora ele vai demorar pra voltar a dormir. Mas aí agora eu vou arrumar essa baguncinha aqui, guardar tudo na geladeira. E glória, Senhor, por essa compra, por esse alimento. Gratidão. Um outro dia por aqui, gurias. Eu resolvi faxinar o meu banheiro. Tá chovendo, tá chovendo bastante. Tá bem úmido o tempo. Agora é umas nove horas da manhã. O Maru tá em casa, tá ali na sala com a Laurinha. Já não fui na aula porque tá chegando demais. E aí tá tudo alagado, meu bairro tá todo alagado. Ela vai ficar cuidando da Laurinha ali pra mim dar uma faxinada no banheiro que ela tá precisando. Aí eu vou começar a agir pra não estar ele, né? E aí depois eu vou descendo. Aí na parede eu vou comprar isso aqui, ó. Não sei se vocês já usaram. Deixa eu ver se tá aparecendo. Esse pinho sal de lavanda. Não sei se eu já falei dele aqui nos vídeos, mas é o meu favorito. Pensa num cheiro bom que tem isso aqui. Cheiro de... Ai, não sei. Perfume, shampoo, eu não sei. É maravilhoso. O meu acabou. Comprar outro. E ele rende, acho que eu tô com quase dois meses com esse... Com essa embalagem aqui de um litro. Ele rende pra caramba e o cheiro fica, sabe? Pinho sal é pinho sal, né? Eu amo. E ele não tem... Ele nem lembra o cheiro de pinho sal tradicional, sabe? É muito bom. Aí eu vou passar nas paredes. Só pegar um paninho ali. Pra limpeza. Eu gosto de usar pano de prato, Brice. Você pega os panos de prato mais velhinhos. Nossa, maravilhoso pra passar no chão e nas paredes, sabe? Vou botar um pouquinho de álcool também. Porque como tá lúmedo o tempo, pra secar mais rápido, a gente... Não ficar marcado. Fica bem brilhoso. Aí eu vou passar por tudo. Tá bem sujo. Aqui tem bastante mosquitinho. Das mosquitinho banheiro sol, os mosquitinho pós na parede, por cima de chá. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night, oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Let's hang out. Till I met you at the concert the other day. The whole room lit up with warm, sunny rays. Tonight will turn minutes into days. Tonight will turn minutes into days. And nothing's gonna make me look away. Peel off the layer and breathe. Lift up your head and breathe. Lift up your head and lead. Count the stars on before you leave. Save a kiss pretty, please. Try to reminisce over me. Know that I will cherish your memory. Oh, I used to see your colors. Now it's gray. Till I met you at the concert the other day. The whole room lit up with warm, sunny rays. The whole room lit up with warm, sunny rays. The whole room lit up with warm, sunny rays. The whole room lit up with warm, sunny rays. Combine on them to warm, sunny rays. All right. Próximo dia 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 Próximo dia